Luiz Neymar, número 18, já pôs o jogador bem leve aí, que é o Neymar, aí a confirmação, a saída do Robson, Neymar Encarou uma cação o Neymar, ainda ele, falta em cima dele Respondeu de cabeça ali atrás do Domingos Um bom toque vem chegando, o Santos Neymar dominou, bateu, jogou pra fora Chegou perigosamente o time do Santos com 26 minutos de jogo nesse segundo tempo Tá aí a repetição do lance pra você, a conclusão do Neymar Quero a marcação do Márcio Azevedo, ganha ali a posse de bola o Neymar Fica sem espaço, só tem o toque com o Rony, recebeu na frente, entrou na área, vem o Santos, Neymar clareou, bateu no pé esquerdo GOOOOOOOL Do Santos Neymar 27 minutos de jogo no segundo tempo, gol, a jogada do Santos bateu firme no pé esquerdo O Santos vem descendo pela direita O Neymar ali, ó Né, a posição de ataque aí com o Patrick Terceira e última alteração do Valdemar Lemos, entrando o Jonathan, 16, no lugar do Rafael Moura O gol do gol, ele abraça o Paulo Henrique, um gol aqui na Vila Graças a Deus, consegui, quando ele botou no jogo, eu consegui entrar bem Podem gritar o Serginho, gritando pro Bru recuar, compor a zaga, tomada por Domingos e Roberto Bru Mexe muito no time, ela chega do lado esquerdo pro Neymar Faz o domínio, garoto Neymar, cuscou a tabela, falta pra cima dele Vai o Neymar agora pra cobrança da falta, vai levantar na grande área Bateu, olha o desvio Já chega a marcação pra cima dele Neymar Achei de perna ali o Neymar, tem habilidade, na linha de fundo Cruzamento Levando perto da linha de fundo, preparou o cruzamento É bom, Traberto, olha o segundo, o gol GOOOOOOOL É do Santos, Neymar, o garoto Neymar, com a número 18 Aos 43 minutos do segundo tempo Empato, jogo pro Santos Tá chegando mais uma vez o Neymar, autor do gol de empate de cabeça Neymar dominou, tá aí o garoto, prendendo bola Dentro da área, achou o espaço, bateu no cantinho Defesa do Vene Vai incentivando, ainda acredita no quarto gol, no gol da virada Neymar passou como quis pela marcação Do lado esquerdo, preparou o cruzamento Prende bola Ainda ele, pedalou dentro da área Lindo lançamento, cruzamento Já, já tava xingando, não só eu como todos os jogadores Me xingando de pipoqueiro A gente fica triste de ver que os caras tão xingando a gente antes de começar o jogo Ao invés de incentivar, tão xingando ainda Mas é assim, né? Aí, fiz a homenagem pro pouqueiro aqui Aí o Neymar, camisa 17 da equipe Santista Já tá em campo o Luizinho Olha a chegada do Santos, a batida do Neymar pra fora O pará de ataque Vai levando pra perto da grande área O Neymar fez a finta, caiu e é falta Tocou no meio O Neymar dominou Tava pressionado Teve que voltar a bola Boa tabela ali com o Germano Neymar Passou bem pelo Wagner Fez o passe, era pro Kleber Pereira E a bola sobrou pro Gletson E outra vez o Santos no ataque Cruzamento do Mattsson A cabeçada pro gol 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 do Santos Neymar, camisa 17 Aos 23 minutos do segundo tempo Felipe Acevedo Tocou no Neymar, tem o Kleber Pereira Caiu Luizinho Bom passe pro Neymar Tá dentro da área A marcação do Wagner em cima Kleber Pereira subiu Pra fora Neymar Contra o Wagner Boa jogada do Neymar Atenção bateu pro gol Carlinhos Bala desviou O Gletson Subiu pra fazer a defesa E jogada do Neymar Neymar cobrou o escanteio Foi de cabeça Subiu pro gol Gol Se livra essa partida No banco de reserva Saiu bem ao centro ali O Neymar No esporte Mas o Léo retomou Na sequência Vai o Neymar A jogada de velocidade Aqui pelo lado esquerdo Tenta levar a marcação Ainda o Neymar Ele para na frente do adversário ali Tenta abrir o espaço Pro cruzamento Dribulou Bonita jogada do Neymar Até ele ser desarmado Tentando o contra-ataque A bola aberta Neymar Levou a marcação Tocou pra dentro da área E o hábito Não deu o escanteio não Não deu tiro de meta E agora Ove um empurrão ali A equipe do Flamengo Flamengo Está tentando né O Flamengo Que fez uma proposta Ao Porto Olha aí Moreno A descida boa Do Santos Falta marcada Falta em cima Do Neymar Partiu o lançamento Lá pra dentro Da área O desvio Do Neymar Vem o toque Gol O do Santos Paulo Henrique Camisa número 11 Levantamento do Madson Teve o desvio É isso aí O Bruno Mineiro O Náutico Não está se conformando Muito com o pênalti O De Ney Leva o escuro De cabeça Briga o Neymar Com ele o número 7 O Anderson O Anderson Puxou a camisa Vai tomar cartão amarelo Número 7 Do Náutico Bola vem aqui na esquerda Quem trabalha É o Neymar Paulo Henrique No vazio Boa bola Pro garoto Neymar Veio por dentro Fez a finta Entrou na área O Neymar Puxou pro pé direito Aqui Sobe o gol Pra defesa Do Gledson E você vê novamente O lance Do garoto Neymar Puxou na bola E jogou Entre as pernas Do Johnny Pra grande defesa Do Gledson Vamos ver de novo Foi bem demais O número 17 Para o 5 Do Náutico O Johnny O Johnny Também estava pendurado E na enfrente do Flamengo É a primeira bola Do Madson Entra na área É o atacante do Santos Aí no Madson Toca a bola por dentro Pro Neymar Puxou pro pé direito Que é o bom Tocou GOOOOOOOL Do Santos Kleber Pereira Aí o Neymar Devolveu a bola Pra direita Vira o jogo Aqui na esquerda Pro Léo Léo no Neymar Neymar no Léo Condição legal Pro Léo Pra contrária Passou pelo Paulo Henrique A entortada Com todo respeito Foi maravilhosa É verdade Agora o Santos Tá passeando em campo Tá jogando com qualidade Trocando passes Em voo No meio pro Pará Deu o toquinho Arriscou de longa distância O Neymar Vai lá pra fora BFC 100% Pro futebol Pro México Pra Torreão No México Onde vai jogar Contra o Santos Desvagulha Agora deram uma pegada Aqui na junta Mas a posta de bala Do Santos Aí o Maxson O lançamento Pro Neymar Neymar chega Driblou o zagueiro Puxou pro pé esquerdo O Neymar De novo o garoto da Vila O pessoal pediu bastante Movimentação Foi o que a gente fez Lá na frente Não só eu Com o Pereira Mas tudo de parabéns Você acha que já Tem condições Já tá com o nível De novo De jogar entre os titulares Do Santos De começar jogando Neymar Que nada Meu pensamento É estar no grupo Não importa Se o titular Não importa A cabeça do professor Vandele Ele monta o time Que ele quiser Eu tô preocupado Com isso A minha vontade É em crescer profissionalmente Até porque Entrar e fazer gol Não é nada ruim É, não é nada ruim Não, é muito bom Entrar e fazer gol Eu tô